Ficou no dia que ele me passou. Boa tarde, professor. Boa tarde, meninos. Boa tarde, professor. Boa tarde, Lucas. Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, professora. Boa tarde, Alice. Boa tarde, Alice e Bruna. E aí? Boa tarde, professora. Qual que foi a educação física? Foi boa? Quais são as fogais? Cansativa, professora. Muito cansativa. Boa tarde. Vocês fizeram... Boa tarde, Ana Luísa. Fizeram muito exercício. E teve muita música pra dançar. E aí cansa, né? É. Dança um pouquinho. Vamos lá, eu vou deixar vocês querem ler pra mim. Ó, vamos desativar o microfone. Eu vou pedir pra Ana Luísa. Lê a primeira palavrinha pra professora. Galinha. Isso. Tá escutando o tal? O álbum? Oi? Agora, acho que parou, né? Boa tarde, professora. Boa tarde, Emanuel. E aí? Boa tarde, professora. Boa tarde, Maria Fernanda. Boa tarde. Boa tarde, professora. Vamos ver se entra mais alguém, né? Professora. Oi? É. Você vai apresentar o boi rebote? Vou. Alguém, desculpa. Você não gosta, não, Lucas? O quê? O PowerPoint? Ah, não. Sim. Ah. Professora, o que é isso? É aquelas aulas que eu ponho, que eu compartilho a tela com vocês. Ah. É, chama PowerPoint. Entendeu? Eu gosto mais da tela. Eu também gosto. Você coloca na tela e parece esse PowerPoint. É mais fofinho. Não senta. Procura o inverno, depois você senta. Não, tá ficando lindo. Como que é, Aline? É isso. Eu gosto mais das aulas PowerPoint, por causa que não dá pra ver muito bem no quadro. É. Porque eu não tenho mais imagens. É verdade. A aula de matemática é que a gente usa mais o quadro, né? Que aí não tem como, né? Não usar o quadro. Vamos ver se entra mais alguém, né? Eu passei o feriado todo vendo televisão. Sério? Até 10 horas da manhã. Nossa, que delícia. Dormir até tarde. É bom, não é? Não é, minha mãe veio me acordar cedo hoje. Hoje já acordou cedo, né? Eu também já acordei cedo hoje. Eu já acordei cedo no carnaval. Eu tava dormindo até um pouquinho mais tarde. Eu dormi até 11 horas ou 10? Nossa! Não, eu dormi até umas 9 horas. Fiquei acordado até meia-noite. Aí eu acordei 11 horas. Nossa! Professora. Oi? Acordado meia-noite. Fiquei acordado meia-noite e acordei 11 horas. É. Meu pai ficou tão tarde, né? Eu comecei aqui, ó. Ó, vamos lá fazer a chamada enquanto o pessoal vai entrando. Fazer a chamada, tá? Vamos lá. A aula não teve chamada. Oi? A última aula não teve chamada. Ah, é porque eu não tava abrindo. Aí eu só anotei o nome de quem estava na aula. Não falei nem lá. Olá, tá chamada? Eu não lembro, não. Eu falei. É verdade. Oi. Vamos lá. Alice Bruna. Presente. Alice da Cicla. Eu falei, Alexandre? Presente. Alice Oliveira. Eu falo com o Alexandre Xavier? Alexandre, conforme eu te disse, eu falo com a Ellen, da Bacelos Amorados. Ana Luísa. Ana Luísa. O café quebra? O fundo do café. Ele sumiu aqui de novo. Ana Luísa, tá aí? O senhor tinha uma tendência com o São Paulo Dê. Não tinha. Ah, agora eu escutei. Espera aí que o portal saiu de novo fora do ar, tá? Deixa eu... Ele vai voltar aqui pra eu fazer a chamada. Se quiser eu falo, eu posso ler o nome de todo mundo, professora. Se quiser eu posso ler o nome de todo mundo. O nome de todo mundo eu já escrevi. Então, enquanto não abre aqui, vamos voltar aí a aula, hoje vai ser a aula de português, aula 9 de português. Professora, você já acabou de fazer a chamada? Não, não, Lucas. É porque, né, saiu do ar ali o portavo, a gente está esperando o portavo, tá bom? Tá. Enquanto isso, enquanto eu não volto, nós vamos escrever a nossa aula, aula... Oi, professora. Oi, professora. Oi, professora. A aula 9 de português. A data de hoje é 18 de junho de 2021. Coloca aí na aula aí. Pode anotar aí, tá dando pra enxergar. Tá dando pra enxergar aí? A aula 9... De português. De português. A data... 18 de junho de 2021. A data... 18 de junho de 2021. Português. Professora, a hora é que é a aula. Eu acho que é em português, hein? A aula 9 de português. 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 Alice, ó, vamos... Cortar o T aí e colocar o acento em português. que você não colocou. Oito, um... Você quer ver o português? Português? Não, ainda... É... 2021... O que é o professor? Oi. Tô esperando terminar. Já acabou, hein? Acabei. Já terminou, Ana Luísa? Acabei. Mãe? Sim. É português ou pro... Português. Português. O acento não é, né, mãe? É, não é? É, não é. O acento circunflexo. Aquele chapéuzinho do vovô. Já escreveu, Larissa? Lorenzo? Todo mundo já escreveu? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a telinha aqui com vocês, tá? Opa! Esperei só um pouquinho. Todo mundo tá vendo aí? Professora, pra mim tá aparecendo Kátia Guimarães. o seu compartilhamento. O seu tá aparecendo Kátia. Oi, Mara. Oi, Mara. Oi, Mara. Oi, Mara. Oi, Mara. Deixa eu voltar. Te agradeço, Mara. Deixa eu voltar. Vai tá aparecendo essa mesma tela. É, deixa eu... Ó, vamos voltar aqui. Vou voltar. Agora a tela tá toda preta. Tá? Eu tô voltando aqui. Pera aí, só um pouquinho. Oi, professora. Oi. A internet tá lenta aqui em casa. A minha internet aqui é boa? É, a minha também é boa. Só que eu acho que é porque tá... O tempo tá meio feio. Parece que pode dar... Dá uns raios aí, dá zero. É. Mas aqui não tá se dando. E agora? Agora tá dando pra ver? Não. Não? Tá escrito Kátia Guimarães. Iniciou o compartilhamento de tela. Ah, espera um pouquinho. E vamos ver se vai aparecer. Tá bom? Apareceu. 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 Então tá. Então nós já escrevemos aí, né? Aula de nove de português. Dia dezoito do dois e dia vinte e um. Nós já colocamos, né? Então vamos lá. Olha só. Agora, vocês lembram que nós estávamos estudando os grupos silábicos, não é? Hoje nós vamos estudar os grupos silábicos, olha. Do L, o BL, o BR, o CL, o CR, o DL, o DR, tá? E aí nós vamos estudar esses grupos silábicos. Vamos ver aqui, olha. O B com L faz blá. O B, L, A faz blá, tá? Faz o som de blá. Blá. E o B, R, A faz o som de blá. Blá. Blá é o L, A. E blá é o R, tá bom? Então vamos ler junto. A professora aqui o primeiro grupo silábico, olha. Todo mundo lendo. Vamos ler. Blá, 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 blá Um abraço. Quatro, 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 Vocês viram que o som do R é diferente do R? Muito diferente. O abo é brilhante. Qual é o abo é brilhante? Aí, olha só. Então, agora, nós vamos ver. Olha aqui, opa. Professor. Eu vou pedir uma pessoa para ler para mim, tá? Sozinho, cada grupo, tá bom? Vamos lá. Professor. Oi, pode falar, Emanuela. Faça para o banheiro. Pode, Lucas, vai rapidinho. Vamos ver, Ana Luísa, leia esse grupo aqui para mim, por favor. Blá. Blé. Bli. Blá. Blu. Muito bem, Ana Luísa. Agora, o Danilo. Danilo, leia aqui para a professora. Olha, com o R. Espera aí que ela vai falar, vai. Olha, a primeira aí. Blá. 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 Muito bem, Danilo. Parabéns. Alice da Silva. Lê aqui para a professora. Olá. Desativa seu microfone. Blá. Blá. Blé. Blé. Isso, pode continuar, tá certinho. Não, tá sem som. Ativa seu som. Blá. Blé. Blé. Lí. Clí. Ló. Ló. Blu. Clu. Isso, Larissa. Muito bem, Alice. Larissa. Lê para a professora. Crá. Cré. Crí. Cró. Cru. Muito bem. Alice e Bruna. Qual que é, professora? O Drá aqui. Drá, Dré, Drí, Dró, Drú. Muito bem. Parabéns. Agora vamos ver o Pietro Felipe. Lê para a professora aqui. Flá, Clé, Drí, Dró, Drú. Muito bem, Lorenzo. Lê aqui. Frá. Frá, Dré, Drí, Dró, Drú. Muito bem, Lorenzo. Agora o Enzo, Luca. Está aí, Enzo? Cadê o Enzo, Luca? Lê aí para a professora. Glá, Glé, Glí, Gló, Glú. Muito bem. André Felipe está aí. Vamos ler esse aqui, André. Grá, Gré, Grí, Gró, Grú. Muito bem. Vamos ver quem está faltando ler para a professora. O Pietro já leu, né? Ah, Emmanuel. Emmanuel Pietro. Lá, Pré, Prí, Pró, Prú. Muito bem. Lá, Pré, Prí, Pró, Prú. Lú, está certo. Muito bem. Vamos ver quem falta aí. Vamos ver se o Luca já voltou do banheiro. Maria Fernanda leu? Não, né? Vamos ler para mim. Maria Fernanda. Vrá, Bré, Bré, Bró, Prú. Muito bem, Maria Fernanda. Lucas, vamos ler para a professora, Lucas. Trá, Tré, Trí, Tró, Trú. Muito bem. Parabéns. Todo mundo está lendo muito bem. Agora, hoje, nós vamos... Professora, você desativou meu som. Eu desativei porque... Agora eu vou falar outra coisa. Você acabou de ler, eu desativei, tá bom? Não. Oi? Depois que eu acabei de ler... Eu desativo o som, tá? Aí a professora vai falar. Olha só. Quem sabe me falar o que é antônimos? Quem sabe? Lucas, pode falar. O que é antônimos? Barulho, silêncio, mal, errado... Ah, não, é... Não, não é para ler, não. O antônimo são palavras opostas, não é? Eu posso lhe citar. É o oposto, né? Alguém sabe me falar aí, olha. O que é antônimo? Eu. Eu quem? Emanuel, pode falar. Vai significar oposto. É, muito bem, Emanuel. É o que significa oposto, né? Por exemplo, claro, puro, não é? Preto, branco, é oposto. O sinônimo é o que tem o mesmo significado. O antônimo é o que tem o significado oposto, o contrário, né? Olha aqui alguns exemplos, olha. Barulho. Barulho. O antônimo de barulho é silêncio. O antônimo de bom é mal. O antônimo de certo é errado. O barulho de, ó, o antônimo de doméstico é selvagem. O antônimo de magro é gordo. O antônimo de noturno é diurno, tá? É o contrário. É aquilo que é o contrário daquela palavra que nós estamos falando, né? Então, quem sabe me dá um exemplo de antônimo. Pode falar, Emanuel. Branco, preto. Isso, muito bem. Parabéns, o antônimo, né? Branco e preto, né? Isso mesmo. O que é que você falou, Danilo? Dia e noite. Isso, muito bem. Dia e noite. É um antônimo. Parabéns, Danilo. Puridão, claridade. Isso, Alice. Parabéns. Se você conseguir, você está aprendendo o dia seguinte. Professor, tem um e lua. Um e lua. É. Né? E o e sol. 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 E o e sol, muito bem. Olha só. Agora, tem os antônimos o contrário. Aqui, ó. Exemplos de outros antônimos, que é o contrário. Dia e noite, né? Que o Danilo falou. O dia e a noite. O sujo e o limpo. Tá vendo? Olha só. O menino na sujeira e ele aqui todo limpo. Né? Esses são o antônimos. E agora, os sinônimos. Quem sabe me falar o que são os sinônimos? Eu. Pode falar, Emanuel. Eu sei, professora. Só um pouquinho. Você sabe, Emanuel? A gente está recebendo esse documento. Palavras que mesmo significaram. Evidentes. Você, ó. As palavras que têm o mesmo significado. Muito bem, Lucas. Isso mesmo. São aquelas palavras que têm o mesmo significado. Não é mesmo? Por exemplo, olha. Opa. Feliz, alegre. Não é o mesmo significado? Uma pessoa feliz não é a mesma coisa que uma pessoa alegre. Não é? Então, são aquelas palavras que têm o mesmo significado. Tá? Então, olha aqui. Vamos ver outros exemplos de palavras com o mesmo sentido. Olha só. Casaco, paletó, né? Lê essa aqui pra mim, Alice. Pular. Qual é o sinônimo? Qual é o sinônimo? Isso. Emanuel? Lê agora o sinônimo aqui de aquecer. Eu acabei de ler aquecer e esquentar. Isso, muito bem. Aquecer e esquentar. Damilo, o próximo sinônimo aí. Ó, na setinha aqui. Palma. Isso. Qual que é o sinônimo de palma? Lê lá. Sô. 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 S, S, E. C. C. G, O. Jó. Go. Go. So, C. So. Sô, C, Sô. Go. Go. Lê. So, C. Go. Muito bem. Muito bem. Cagou. Isso. Parabéns, Danilo. O significado de calma é sossego. Ó, dez aí, Danilo. Parabéns. Agora, o André. André, vamos ler isso aqui. O sinônimo de... Andar, caminhar. Caminhar. Andar, caminhar. Muito bem. Agora, Larissa. Ah, o Lucas. Lucas, eu pulei. Vamos aqui. Qual que é o sinônimo desse aqui? Desativa seu microfone. Corajoso valente. Isso. Muito bem. Larissa, o próximo. Coloriz. Pintar. Isso. Alice Bruna. Parabéns, Larissa. Lê a próxima aí. Floresta mata. Muito bem. Agora, você, Ana Luíza. Proteger. Defender. Isso. Lourenço. Pode ler isso aqui, Lourenço, para a professora. Casamento. O significado? Matrimônio. Muito bem. Então, aqui são palavras que têm o mesmo sentido, né? Nós falamos floresta, é o mesmo sentido que se nós falássemos mata, não é mesmo? Pular, saltar, aquecer, esquentar, são palavras que têm o mesmo sentido, nós chamamos de sinônimo, tá? Sinônimo. Agora, nós vamos aprender as pontuações. Quem sabe me falar o que que são pontuações? Pontos. Pontos. Oi? Pontos. Pontos. Para que que servem os pontos? Ajuda a mostrar sentimentos. Oi? Ajuda a mostrar sentimentos. Ah, ele nos ajuda a mostrar os nossos sentimentos, né? Através da escrita. Muito bem. Professora. Oi? Você que quer pontuação. Fala. Elas nos ajudam a mostrar nossos sentimentos através da escrita. Isso, muito bem. Isso mesmo. Então, vamos lá ver como que é que ela nos ajuda a mostrar nossos sentimentos. Olha só. Opa. Aqui, ó. A bola caiu no mato e bateu no pé do sapo. O sapo, coitado, pulou de lado e falou. Eu te pego, bola maluca. E te dou um peteleco na bola. E deu um peteleco na bola. A bola voou no céu e caiu na cuca do pato. O pato ficou danado e falou. Eu te pego, bola maluca. Eu te dou uma picada na bola. Tá vendo? Olha só. Cada pontuação mostrou um sentimento, não é mesmo? Olha. Eu te pego, bola maluca. Ele tá exclamando, não é? Tá fazendo que ele vai fazer algo com a bola, não é? Então, esses são os sentimentos. Olha só. Vamos lá. Opa. Pode falar. Pode falar, Emanuel. Eles pensaram a mesma coisa e falaram a mesma coisa. Isso. Agora, quem sabe me falar qual é o título do texto? Eu. Pode falar. Bola. Bola. Muito bem. E quais são os personagens do texto? Quem sabe me falar? Eu. Eu que? Eu. Ali? Eu. Ali se dá a Silva. Quais são os personagens? O sapo e o pato. O sapo e o pato, né? Isso mesmo. Muito bem. E qual é o personagem principal? O sapo. O pato? Não é a bola, não? Bola. É a bola, né? Olha só. A bola. Porque os personagens são o sapo e o pato, né? Aí a bola também é um dos personagens. Mas o principal é a bola, né? Isso mesmo. E onde se passa a história? Quem sabe me falar onde se passa a história? Eu. Eu quem? Manuel. Pode falar aí, Manuel. Na lagoa. Na lagoa. Na lagoa. Muito bem. Olha só. Agora nós temos aí a atividade. Vocês vão fazer a atividade abaixo no seu caderno. Não precisa imprimir. A aula fica gravada. Quem não conseguir copiar, aí é só fazer no caderno, tá? Vocês pedem a mamãe para depois colocar para vocês a aula gravada e que aí vocês conseguem fazer. Vocês vão numerar os quadrinhos de acordo com a numeração dos antônimos, né? Então aqui, ó. Sobra. Aí o que pode ser sobra? O antônimo de sobra, né? Aí vocês vão olhar aqui qual que é o antônimo de sobra e numerar aqui cada quadrinho. Depois vocês vão completar o caracol com os antônimos das palavras, tá? Feio, bonito, bom, igual que é o antônimo de bom, tá bom? E aí depois vocês vão dar o sinônimo de feliz, valente, encontrar, esquentar, proteger e colorir, tá? Então, vocês vão colocar esse para casa, vocês vão pedir a mamãe para colocar, deixar aí depois que a professora vai colocar lá no portal. Aí vocês vão olhando essa gravura e vão respondendo no caderno. Não precisa imprimir, tá bom? Eu vou colocar lá no post da escola também, tá? Combinado? Entenderam aí, meninos? Posso passar um videozinho para vocês? Posso? Sim. Então vamos lá, hein? Pera aí, só um pouquinho que eu tenho que fazer um negócio aqui.